Bom dia, meus amores! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, minha gente. Hoje é domingo, né? Dia dos Pais, aquele domingo bem abençoado por aqui. E aí eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, tá bom? Tô aqui no perrozinho, né? Porque hoje realmente tá aquele perrozinho. E aí eu vou organizar junto contigo. Enfim, né? Vamos ficar um pouquinho de tempo juntinhas por aqui. Uma coisa que eu quero te mostrar é que eu recebi, né? Da loja Tudo Novidades, esse mimo aqui, muito lindo, minha gente. É pra isso, ó. Um monte de bol em formato de coração. Ótimo pra fazer uma mesa posta, né? É claro que eu vou te mostrar, viu? Quando eu fizer uma mesa bem rosinha, aquela coisa bem fofa, aí eu te mostro, ó. Foi esse conjuntinho aqui que eu recebi da loja. Deixa eu te mostrar. Vem esse pequenininho aqui. Minha gente, pensa numa coisa fofa. Preciso nem falar que é a minha cara, né? Vocês sabem, ó. Aí ela acertou demais, gente. Quando eu me dei isso aqui, ó, pra isso. Muito lindo, né? Aí vem um pequenininho. Vem dois médios. Ó, deixa eu pegar o outro aqui. Minha gente, olha só que fofura. Uma coisa muito, muito linda. E por fim, dois maiores. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Minha gente, sério, sério. Como não amar, ó. Muito lindo, né? Então eu quero te mostrar porque eu já vou lavar pra poder guardar, né? E quando eu usar, eu mostro pra vocês, tá bom? Quando eu usar. E é isso, minha gente. E por aqui hoje vai ser lasanha, né? Porque pobre, só que eu não desculpa pra fazer lasanha. Porque é um prato tão gostoso e tão prático, né? Tão fozinho. E aí eu já meio que organizei. Manhã tá aqui em casa. E aí ela fez o molho pra mim. Eu só vou realmente montar com vocês, tá? Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês gostem de passar mais o tempo aqui. Agarradinha com o José. Fala, minha agarradinha. Aproveita pra me seguir no Instagram, viu? É esse aqui que tá passando aqui na tela. De vez em quando, né? José tá ficando de blogueirinha. Posta uma foto bem legal e a gente interage por lá também. E é isso, minha gente. Bora lá. Tem muitas coisinhas pra fazer do lado daqui. E eu vou gravando tudo. Então, vem-te embora. Meninas, vou começar a montar agora a minha lasanha por aqui. E já decidi inaugurar, né? Ó, já lavei. Aí coloquei aqui dentro, né? O presunto, o queijo e a carne moída. Pra ficar aquela coisinha mais apresentável, minha gente. Chega a dar gosto de você cozinhar, né? Quando tem umas coisinhas assim, novas, fofinhas na cozinha. Sério, dá uma motivação. Então, eu coloquei aqui, ó, o presunto de peru que eu vou usar. Queijo mussarela e carne moída. Feito eu falei pra vocês. Manhã fez o molho. Ó, tá uma delícia. Ficou bem grossinho. Ó, muito, muito bom. Vou fazer nessa marinex aqui. E vou usar essa massa que é praticamente já, tipo, pré-cozida, né? Aí eu vou usar essa daqui também. E aí Tchau. 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 Meninas, acabei fazendo essa saladinha aqui, ó. Coisinha rápida, sabe? Só coloquei alface, cebola, tomate e um pouquinho de azeitona. Como já passou da hora do almoço, entendeu? Tá todo mundo aqui passado de fome. Aí eu fiz bem rapidinho, por isso que eu não gravei. Mas, ó, uma saladinha bem basiquinha mesmo. Aí pra temperar eu coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite e vou acrescentar também um pouquinho desse molho rosê. Minha gente, é muito gostoso, viu? Amiga, sério, se tu gosta de uma saladinha temperada, pode comprar porque tu vai amar. Prontinho, minha gente. Todo mundo já almoçou por aqui, tá todo mundo com a barriga cheia. Foi um almoço bem simples, mas, ó, ele tava bem gostosinho, viu? Minha gente, como o Estevão, né, nunca vai aparecer aqui porque ele morre de vergonha, deixa eu te mostrar o que eu escolhi pra dar, né, pra Estevão agora no Dia dos Pais. Cumpriu coisinhas que realmente ele tava precisando, né, porque não adianta comprar uma coisa que eu sei que ele não tava precisando muito. Eu ia dar até um perfume, só que perfume ele tem. Ele tava precisando mesmo de roupa e de um sapato novo. E aí eu fui na C&A, ó, e comprei essa bermuda daqui pra ele, que ele ama mesmo. Tem essa bermuda, assim, mais esporte fino que fala, né? Ó, essa bermudinha aqui. Bem maguinho, minha gente. Esse bit baleado, vest 38, a minha cintura. Aí, pra combinar, né, com essa bermuda, eu comprei essa, escolhi essa camiseta aqui, branquinha, ó. Vem um bocinho aqui na frente, tá vendo? Bem basiquinha, assim. Hum, tão bom cheiro de roupa nova, né? Vocês gostam. E aí eu aproveitei, tava precisando também de meia-soquete, né, que ele usa muito sapatênis, e aí ele usa muito essa meia aqui, ó. Eu acho que é soquete que fala, né, meia-soquete, ó. Que é bem pequenininha, sabe? E aí é bom porque quando o Josete precisa, eu também uso, entendeu? Então esse aqui foi pra esse tipo de dúvidas. E por último, eu comprei o sapato, ó. E o sapatinho tá até com etiqueta, eu comprei na loja de Santini. Gente, eu achei a cara dele quando eu vi. A cara, sabe? Ele amou, amou. Ó, escolhi esse daqui pra ele. Bem bonito. Estamos aqui passeando com os meninos, né, a tarde tá bem gostosa, tá bem bonita. Aqui tem uma paisagem muito bonita, né, e aqui pra cima tem um ventinho tão maravilhoso mesmo. Tem uma delícia passear aqui com os meninos, porque o vento é muito, muito, muito bom. Nem sei se tá muito zoado aí no vídeo pra tudo, mas se tiver, me perdoe, porque realmente aqui é muito vento, quer dizer, é muito ventilado. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Manhã já foi embora. E aí a gente resolveu, né, descer novamente pra passear com os meninos. Agora sim, bora lá. Minha gente, aqui vem tilatando que parece mais coisa que tá na praia. Deixa eu gravar um pouquinho pra vocês. A gente tá passando agora na frente de um condomínio que, pra mim, é o mais bonito aqui do Vila Natal, viu? Ele é muito, muito lindo. Deixa eu gravar um pouquinho da frente dele pra tudo. Esse daqui é o Pitangueiras. Olha só como ele é lindo. E aqui na frente dele, ó, tem como se fosse um bosque, sabe? Muitas pessoas vêm pra fazer book de gestante, enfim, né? Porque tem esse verde aqui maravilhoso. Sem falar que é muito grande aqui, minha gente. É um mar de prédio, entendeu? É muito prédio. Tem essa pracinha aqui, ó. Aí de vez em quando a gente senta aqui na pracinha pra ficar conversando. Fofocando a vida alheia. E é isso, minha gente, ó. A Paulo tá aqui. Cortamos o cabelinho dele hoje. E viemos estrear já no meio da rua, né? O corte novo. O bebê Adam tá ali com o papai. E é isso, minha gente. Olha só a fachada, como é um escândalo. Minha gente, tem um sonho de princesa, entendeu? Tem uma casa com a fachada dessa. Ele é muito bonito, muito bonito. Muito lindo. E aqui tem toda essa área verde. Minha gente, pensa num lugarzinho bem agradável, viu? Muito bom morar aqui. Eita, meu Deus do céu. Eu não sou boa motorista. Eu não sou boa motorista. Minha gente. Às vezes, né, amor? A gente olha assim. Nunca que a gente imaginou, né? Amor, que a gente ia ter logo dois filhos. Um atrás do outro. Uma grupa de dois. Minha gente. Sério. Às vezes ainda. A gente nem acredita assim. Nossa, a gente tem dois filhos. Porque, assim, né? Nos planos da gente era ter um só. Mas aí o plano de Deus é totalmente diferente do nosso, né? Ó. E, tipo, fica todo mundo olhando. Porque acha tão bonitinho, minha gente. Olha pra isso. Dois bebês. Mas, olha, tá sendo muito gostoso, né, amor? Muito. Olha, é muito trabalho, né, amor? É, mas o que eles nos dão é muito maior. É, verdade. Mas, minha gente, olha. O prazer que um filho traz, né, amor? Pra mãe, pro pai. Nossa, dinheiro nenhum paga, minha gente. É muito gostoso ser mãe, ser pai. Nossa, maravilhoso. A tarde hoje tá bem bonita por aqui. Aqui na frente tem outra pracinha. Tá vendo? Tem uma pracinha aqui. Aí, virando pra cá, lá onde a gente tava, tem outra pracinha lá em cima. Onde a gente tava. Aqui é cheio de pracinha, sabe? E aí é bom, porque a gente consegue passear, consegue sentar. Agora o papai tá dominando os dois carrinhos. Olha só. Temos um bebê aqui muito comportadinho, minha gente. Tá pra isso. É tão quietinho, minha gente, quando sai. Graças a Deus não aperreia nada. Nada, nada. Nada, é assim, ó. Um anjo. Né, filho? Toda vez que a gente coloca uma sandalinha, uma meia, ele quer tirar, minha gente. Ele quer tirar tudo. Uma vez eu fui inventar, né, de colocar um babador. Só deu errado, viu? Ele ficou puxando, puxando. Sem sucesso. Chapeuzinho também é a mesma coisa. Ele não fica, ele tira. Vê só. Já querendo levar o pezinho pra boca. Ele já coloca o pé na boca, né? Agora porque ele tá querendo colocar a sandália na boca. E essa sandália aqui, ó. Minha gente, vê se eu posso. Não, não. Esse pezinho aqui parece uma bisnaguinha, né? Ó. Essa sandália aqui foi de a Jássica e deu. E foi de João, né? Ai, passou pra Ada. É assim, minha gente. É tudo repassado, viu? Porque é coisinha de bebê, né? Principalmente, ó. Novinha, minha gente. Quase nem usa, né? Bem novinha. E aí, é isso, gente. Estamos aqui agora. Vamos aproveitar um pouquinho a quadra. Né, filho? Esse bebê tá tão gostoso. Tão gostoso. A Paulo já tá ali com o papai, ó. Quer dizer, a Paulo tá ali. O papai tá indo brincar com ele. Tá bem tranquilo hoje. Bem calmo. Graças a Deus por aqui. Esses sininhos, ó. São das vacas que estão aqui. Por isso que eu falei, minha gente. Eu fico impressionada com essas bichinhas. Não sei como não cai, minha gente. Então, ó, às vezes, elas ficam, né? Nessa ribanceira aqui, ó. Não sei como não cai. Sinceramente. É claro que tem já aquele caminhozinho pronto, né? Pra elas passarem. Mas mesmo assim, minha gente, eu não sei. Como elas não sabem rolar lá de cima até embaixo. É impressionante, viu? Meus amores, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, minha gente. Estamos aqui agora na quadra. E eu vou encerrando por aqui esse vídeo. Porque agora, né? Só vamos realmente ficar por aqui sentado. A Paulo tá por aqui, ó. Correndo pra cima e pra baixo. É bom porque gasta muita energia, né, amor? É. Já tava dormindo bastante de noite. Verdade. E é isso, meus amores. Eu espero muito, muito que tu tenha gostado, né? De passar esse tempinho aqui com a gente. Espero de coração, viu? Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, meus amores.